E aí galera ligada no YouTube, tudo bem com vocês? Meu nome é Ícaro e hoje é um dia muito importante aqui para todos nós porque está nascendo o canal Easy Nerd World. É pessoal, é isso aí. O objetivo desse canal pessoal, o objetivo é totalmente educativo e informativo ao mesmo tempo que vai percorrer diversas áreas e assuntos do cotidiano como tecnologia, curiosidades, tutoriais, videoaulas, manutenção em computadores, dicas sobre apps, softwares, sites e muitos outros assuntos pessoal. Então, essa primeira aula nossa de hoje, o assunto será Gadjazz. Os famosos Gadjazz. O que são Gadjazz? são ferramentas que acrescentam em funcionalidade ao desktop, como vocês podem ver aqui. Aqui, esse é um monitorador de sistema. Aqui ele está monitorando o meu processador. Memória RAM. Aqui em cima. Memória usada. Eu vou entrar em mais detalhes mais para frente. O que aconteceu é o seguinte. Esses Gadjazz surgiram há alguns anos atrás com o Windows 7 e outros sistemas operacionais também. Eles acrescentam essas funcionalidades ao desktop que muitas vezes são, geralmente são muito úteis, principalmente esses monitoradores de sistemas que vocês estão vendo aqui do lado direito da minha tela. Aqui está monitorando o meu memória RAM, CPU, os processos que estão mais consumindo, o meu computador e o meu computador. E aqui a minha placa de vídeo. Então, pessoal, o que aconteceu é que esses Gadjazz, como eles surgiram, eles surgiram com o Windows 7, mas o Windows 8 e o Windows 10, eles não estão presentes. Mas mesmo assim, a gente pode fazer o download desse aplicativo em separado e poder utilizar esses Gadjazz que muitas vezes são úteis, outras não, enfim. Então, aqui essa primeira vídeo-aula que eu vou mostrar que ainda é possível a gente poder estar usando esses Gadjazz. Então, a gente vai vir aqui, faz uma pesquisa no Google. Você vai digitar aqui Gadjet Back. E aí já entra aqui essa primeira opção, Gadjet Back for Windows, exatamente. Você vai fazer o download. Eu não vou fazer o download porque eu já tenho ele baixado aqui no meu programa, no meu sistema. Vai fazer o download e vai instalar. O processo de instalação é normal, pessoal. Não tem muita dúvida, entendeu? Vai seguindo lá os passos. E assim que você fizer a instalação, vou deixar o link do site na descrição do vídeo. Se você fizer a instalação, você vem aqui na área de trabalho, clica com o botão direito e já vai aparecer aqui para vocês, ó, Gadjazz. Gadjazz, clica em Gadjazz. Que aí a gente já tem aqui, ó. Tem diversos, aqui temos três páginas de Gadjazz diferentes. Você vai escolher qual você achar melhor, mais interessante. Mas esses que eu estou usando aqui, que é o System Monitor 2, que está medindo aqui o meu consumo de memória RAM. No momento, o meu consumo total de RAM está 34%. E aqui mostra o total que eu tenho, o total do meu memória, né? O meu PC tem 8 GB de memória RAM. Ele está usando no momento 2 GB, 2,700, tem 5,200 livros. Muito interessante esse System Monitor 2. E aqui, mais embaixo aqui, a gente vê o funcionamento do nosso processador, do nosso CPU. Aqui, a gente pode ver aqui, ó, a marca do meu processador, que é o Core i7. Está vendo? A velocidade que ele intercorre. E aqui também, a gente mostra, em separado, que é muito legal, o funcionamento de cada núcleo do nosso processador. Como a gente sabe, o Core i7 são quatro núcleos funcionando ao mesmo tempo. Então, a gente mostra, a gente tem aqui, o tempo real. A mostra da funcionalidade de cada núcleo em separado, com as suas respectivas porcentagens de uso. Aqui a gente tem um gráfico, de acordo com as cores aqui de cada barra. Aparece a cor do gráfico, está meio misturado. Mais embaixo, aqui a gente tem alguns botões que já, também, funcionam. Ligados ao nosso sistema operacional, né? Que a gente pode dar o shutdown, que é desligar o computador. Podemos reiniciar o computador, restart, hibernar. Deixar em standby. Logo off, né? Deslogar. E conexão também com o Windows Update. Aqui, ainda no Sistem Monitor, ó. Se a gente clicar aqui em cima, no título, Sistem Monitor, uma aba que vai mostrar a pontuação, né? De 0 a 10, a média de pontos do seu sistema. Processador 7.1, memória RAM 7.4. E dar a nota final aqui. A gente pode fechar aqui. Tem algumas configurações aqui, que a gente pode mexer também. Mas eu gosto de deixar padrão. Você pode vir aqui e alterar algumas coisas. Deixar ao seu gosto. Eu gosto de deixar padrão, então não vou alterar nada. Aqui no segundo gadget, antes de eu mostrar o segundo, eu vou mostrar onde que eu peguei esse gadget aqui. Você vem aqui, eu percorre até a terceira aba. E é esse aqui, ó. Sistem Monitor, ó. Você vai clicar aqui. E arrastar para a área de trabalho. Ah, ele já caiu aqui já. Mas como eu já tenho, não vou deixar, vou tirar ele. Aí, a gente vai passar aqui para a segunda. O segundo gadget, que eu também gosto muito. Que é o Top Process Monitor. Ele mostra os processos que mais estão consumindo o seu desempenho no seu computador. Sua CPU, no caso. Então, o que que processos são esses? Aqueles mesmos processos do Test Management, que é a... Gerenciador de tarefas. Onde que a gente vai? A gente clica aqui com o botão direito na barra. Essa barra aqui do Windows. O botão direito. Péssima name. O Windows está em inglês, pessoal. Mas em português, eu vou ir traduzindo os passos, se for necessário, né? Exatamente esses processos aqui. Então, a gente pode ver o consumo real. Entendeu? Aqui, o que mais está consumindo, por exemplo, é o gravador, que é o Camtasia, que eu estou usando. E tem outros processos. Por exemplo, eu gosto muito desse gadget, porque eu sei, em tempo real, o que mais está consumindo. E se der algum problema, se o computador começar a ficar lento, eu já sei o que que eu tenho que finalizar para poder o sistema funcionar normal. Então, eu acho muito legal isso aqui também. E a gente pode achar ele nessa mesma terceira página aqui, ó. Top Process Monitor, só clicar e arrastar e jogar na área de trabalho. E o último, que é o GPU Meta, que monitora o funcionamento da placa de vídeo. Que aí aparece aqui, a gente tem informações da placa de vídeo também. Que é uma GeForce 710M, de 2 GB. Que a gente vê aqui a quantidade de Gs que a gente tem em total. Quantidade livre, que eu não estou usando a minha placa de vídeo nesse momento. Que a gente tem também a temperatura em graus Celsius da placa de vídeo. No momento está 59 graus Celsius. E esse gadget a gente vai encontrar na segunda página, com o GPU Meta. Clicou, arrastou e colou. Beleza, pessoal? Então, isso foi a vídeo-aula de hoje. Somente mesmo como apresentação. E a dica de hoje foi os Gs, os famosos Gs que desapareceram do Windows. Mas a gente ainda pode usá-los, se a gente, assim, achar melhor. Então, pessoal, fica aqui. Eu deixo o meu grande abraço. Se gostou do vídeo, dá um like para ajudar aí o desenvolvimento do canal. Vai ter vídeo novo toda semana. A gente pode estar aí discutindo. Se você quiser deixar seu comentário. Se gostou, comenta. Se não gostou, comenta também. Para a gente poder ir melhorando esse canal juntos. Tudo bem, pessoal? Então, fica aqui meu grande abraço. Snag World. Até a próxima vídeo-aula. Valeu! Tchau!